O ator Fayaz Cherifolo será o protagonista da série Jan de Kikis. Ao lado da atriz Burju Biridiki, ele vai interpretar Sedat, marido de Nalan, que será interpretada por Burju. As gravações da série Bárbaros vão começar na última semana de março, caso não ocorra nenhuma mudança na programação. E o restante do elenco será anunciado em março. E um dos protagonistas da série, Egin Altan, do Zaytan, também estará em outro projeto, no filme Babanan Kemana, que também será produzido em março. Pelo jeito, a filmagem dessa produção não irá atrapalhar o início das gravações da série Bárbaros. Há dois meses, a imprensa turca disse que a Kim Aknazul atacou de modo violento o diretor assistente da série Harjai. Essa situação deu maior polêmica na época na Turquia, porém surgiu uma nova história dos bastidores da série. Dessa vez, os paparazzis asseguram que Ebru Shahin está constantemente atrasada e que a atriz não suporta a produtora do projeto, Banu Akdeniz. Gente, nem preciso dizer que são duas histórias absurdas. Caso estivesse acontecendo realmente, provavelmente a Kim ou o Ebru já teriam saído do projeto. E sabemos que lá na Turquia os protagonistas deixam as séries, eles mudam a protagonista, colocam outra no lugar. Isso daí não é problema nenhum lá pra eles. A questão é ficar inventando certas coisas que não estão acontecendo. E isso pode comprometer principalmente a imagem dos atores. A atriz Bargozar Coral está se preparando para uma nova série que será transmitida na plataforma digital Exum. Segundo a atriz, as gravações do projeto vão começar em março ou abril. Ela gostou do roteiro, por isso abriu uma exceção e concordou em trabalhar durante a pandemia. Foi divulgado o anúncio promocional da nova série Desquilat. Apesar de anunciado anteriormente que a produção mudaria de nome e se chamaria Ancara, agora é oficial. A série vai continuar com o nome Desquilat. A produção é protagonizada pelos atores Denis Baisal e Tchalar Turu. E estreia no domingo, dia 7 de março, na emissora TRT1. A história será a seguinte, Tchalar Turu e a atriz Esgui e o Bolo serão um casal no início da história. Mas ele será enviado para uma missão secreta do estado, onde a sua morte e dos seus companheiros serão comunicadas para amigos e familiares como verdade. Sendo que na realidade eles estão vivos. Essa história é do jeito que os turcos gostam e pelo jeito a TRT1 terá mais uma série de grande sucesso na sua programação. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! E atriz Esgui 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 e atriz Esgui.